Fora de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha. Para de casa, fica aqui em pegar a cozinha.